Olá meus amigos, é com grande prazer que eu estou falando com vocês hoje, até porque nós não nos falamos desde a última quarta-feira e eu estou cheio de novidades, a gente realizou na quarta e quinta-feira a Feira do Empreendedor, foi um prazer estar com vocês, várias pessoas estiveram lá comigo, me cumprimentaram, disseram que assistem as transmissões e essa troca é muito legal porque nos faz persistir, nos faz trabalhar mais ainda para entregar a você conteúdo de qualidade. E agora eu estou recebendo a ajuda do Lucas, que trabalhou um tema muito interessante durante essa semana, que é o viciado em trabalho. Será que eu sou uma pessoa viciada em trabalho ou eu sou uma pessoa de alta performance? A diferença é muito pouca entre uma situação e outra. E hoje eu vou falar um pouco disso. É bom lembrar que tem muitas pessoas, muitos empresários que se não for você, talvez você conheça alguma pessoa que bate no peito e diz eu nunca tiro férias. Desde que eu fundei o meu negócio em 1900 e bolinha, o negócio continua e eu nunca tirei férias. Como se isso fosse um mérito, na verdade não é. Você precisa ter tempo para cada uma das coisas, você precisa ter tempo para investir no teu negócio e precisa ter um tempo para a família, para as pessoas que estão à tua volta. E como é que você vai diferenciar uma coisa da outra? Primeiro ponto, tá? A pessoa viciada em trabalho, ela não sabe aonde quer chegar. Então esse é um ponto crucial. Quer dizer, se você tem uma meta, se você sabe aonde vai, você costuma direcionar bem o teu foco para o que você quer realizar. E do contrário você fica vacilando, né? Você fica buscando alguma coisa coisa que nem você sabe o que é. Ou seja, você tem dificuldade de dizer exatamente o que você quer, como é que você vai buscar isso aí, de fazer um planejamento para chegar até isso. Então isso costuma demandar muito tempo e esse tempo ele nunca chega, ele nunca acaba, porque você não sabe muito bem onde quer chegar. Então toda vitória é lucro e onde você chega é pouco, né? Então você precisa ter meta, você precisa estabelecer onde você quer chegar. Esse é o primeiro ponto para você sair do vício para uma pessoa de alta performance, certo? A pessoa viciada em trabalho, ela também costuma ouvir muito estímulo externo. Ela ouve a opinião dos outros de uma forma tão ampla que ela acaba vivendo a vida que outros pensavam que era o ideal para ela. E ela deixa de buscar a responsabilidade interna, de definir realmente onde quer chegar e fazer coisas coerentes com isso. Então com isso ela acaba vivendo outra vida que não a dela e a insatisfação dela acaba aumentando, né? Ela acaba ficando uma pessoa difícil de conviver porque ela vai estar irritada sempre, ela nunca chegou aonde ela espera, porque ela nem sabe onde é que ela espera chegar e ela vai começar a ouvir muito outras pessoas e vai acabar se desfocando da vida dela, né? Então isso é muito perigoso. Segundo ponto, né? Se você realmente quer ter alta performance, você quer se livrar do vício do trabalho, você precisa focar realmente na sua vida, né? Estabelecer metas e trabalhar conforme essas metas para atingi-las. Então isso aí é a principal diferença entre um e outro. Nós separamos também um artigo em inglês que lista outras sete opiniões, né? Outros sete pontos que você pode trabalhar aí para virar uma pessoa de alta performance. Tem muitos trabalhos interessantes, relevantes sobre isso e todos nós, né? Basta nós nos trabalharmos, né? Nos melhorarmos para atingir a alta performance. Todos nós podemos. A questão é se nós queremos isso. Então não é muito difícil você encontrar pessoas viciadas em trabalho, né? Acabam deixando de lado a família, acaba deixando de lado os amigos, acaba não tendo vida própria. Então é importante você olhar e começar a definir e separar o joio do trigo, né? Normalmente a pessoa viciada em trabalho, ela precisa às vezes de um estímulo, às vezes de entender a situação de uma forma diferente, às vezes de se colocar um novo ponto de vista, né? Olhar a situação de um novo ponto de vista. Às vezes precisa de um amigo bater na costa e dizer, ó cara, você está viciado em trabalho, né? Você não tem cuidado da família, você não tem dado atenção para a esposa, para os filhos, para os amigos. Então você precisa diferenciar isso. Tem algumas pessoas que precisam realmente trabalhar um pouco mais naquele momento de virada de um negócio. Então as pessoas que estão dedicadas, por exemplo, a um negócio acontecer acontecer bem naquele início, né? Onde realmente é preciso uma grande quantidade de energia para as coisas acontecerem. E essas pessoas elas precisam fazer com que o negócio tenha retorno. Então naquele momento é preciso realmente uma dedicação muito maior do que em outra fase do negócio. é preciso. Mas é importante também saber onde se quer chegar, porque mesmo no início do negócio, se você não tiver um foco, se você não souber onde quer chegar, você pode acabar se tornando viciado em trabalho. E você não pode usar essa desculpa de início de negócio a vida toda, né? Afinal, o início do negócio são os primeiros anos de negócio. Você não pode dizer que está no início do negócio com uma empresa de dez anos, né? Então muito cuidado, essa diferença aí é muito tênue e você precisa realmente fazer uma diferença porque a vida é um prisma, né? Ela tem aí diversos aspectos. Eu já citei aqui a roda da vida, onde você pode olhar esses diversos aspectos relacionados às relações, relacionado às amizades, relacionado à espiritualidade e relacionado também ao trabalho, né? Então você precisa olhar a vida por esse prisma e condensar as suas diversas áreas da vida relacionadas a diversas áreas, não somente a trabalho. Se você compensa em uma, imagina, tem um prisma aqui, você compensa muito em trabalho, provavelmente as outras vão estar afetadas. E se estão afetadas, às vezes você está usando o trabalho para esconder alguma coisa que você não quer encarar de frente. Às vezes, as pessoas estão focadas muito em trabalho porque elas não querem olhar, por exemplo, a relação que elas têm em casa, né? Com, às vezes, a mãe, às vezes os irmãos, às vezes a esposa, o esposo, os filhos, né? E isso acaba afastando ela do convívio e onde ela tem paz é no trabalho. Então ela foca, centra naquilo ali para não ter realmente essa relação próxima, não olhar de frente o que está acontecendo na família dela, né? O que está acontecendo com as pessoas próximas a ela. Então o trabalho, nesse caso, acaba sendo uma fuga e aí ele se torna um vício, como qualquer outro vício que você conheça, tá certo? Todo vício, quando você olha, o vício em trabalho, o vício em fumar, o vício no sexo, qualquer tipo de vício, ele tem por trás um porquê, né? Você está escondendo alguma coisa, você está evitando olhar para algo, trabalhando mais, focando mais em outra coisa aí, que pode ser qualquer um desses vícios, ok? Espero que o conteúdo tenha sido útil hoje, tenha feito você refletir. E se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, marca ele aí ou até compartilha, né? Esse conteúdo, porque eu tenho certeza que tem muita gente que precisa ouvir alguma das coisas que foram ditas aqui, valeu? Hoje nós estamos lançando a Black Week, a Black Friday, na próxima sexta-feira, dia 25 do 11. Mas nós separamos quatro dos nossos produtos para estar à disposição de vocês. Vamos, daqui a pouco, colocá-los à disposição em nossas redes sociais. Blackweek.acelerestartups.com Você vai ter diversos itens lá à tua disposição, com descontos acima de 50%. Chegamos ao caso de ter até, inclusive, um desconto de 64%. Temos a versão digital do nosso e-book, temos o curso para o Vale do Silício, temos a nossa assinatura da Escola de Negócios e temos também o curso de captação de recursos. Não perca, é uma semana imperdível para você que esteja precisando de algum desses cursos aí, de algum desses treinamentos do nosso Centro de Utilidades. E eu tenho certeza que ele vai fazer muito sucesso aí com você, tá bom? Obrigado mais uma vez pela audiência e até a próxima. Fui!